Diogo, sem chorar, de boa, na moral. Caraca, molecote. Termina duas partidas na Arena 1 aí pra mim. De novo, mano? Eu sei que essa é a história, cara. Termina duas partidas na Arena 1. Não tem uma print pra provar, fica falando. Termina aí, parça. Aí, eu gosto disso aí, ó, seu líquido. Toma bala na boca aí, ó, seu verme. Moleque cagão do cara, desgraçado. Nem viu da onde. Olha o bracinho pra cima, olha o bracinho. Cagão, 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 cagão. Cara, fica mais duro na seleção, velho. Cagão! Ah, mano, já quer pegar a USP, mano. Se eu boto 10, eu te reclamo. Se eu boto 10, eu te reclamo. É, mano, eu tenho que jogar aquilo que eu tô jogando, porra. É, tem que adivinhar, né? Eu vou colocar a USP aqui, foda-se, mano. Que joga só de USP. Caralho, mano. Que joga de deserto, essa porra. Que deserto, que eu tô com a USP, os caras saem tacando bala pra todo lado. Meu irmão, joga o que você quiser, mas você vai jogar de deserto, essa porra. Não joga igual eles, joga você igual você, porra. Ai, briguei. Tá vendo aí, mano? Não, sem chorar. Morreu, fica chio. Esse hack só joga escondido, mano. E ele falou que depois que joga, ele falou igual bicho. Eu joguei tanto. Eu joguei todas. Todos que eu joguei com esse hack, ele ficou escondido na base. É, aí eu matei ele e falou que eu sou lixo. É igual a ele. É, mano, ele ficou o tempo inteiro na base, cara. Eu acho que eu joguei uns 5 com ele já. Cadê, mano? É, eu e o Diogo na próxima. Ele não sai da base, mano. E acha que é bom o cara desse. Eu quero sair da base, cara. Quer sair da base, passa. Pelo menos eu subi nos bagulho e tento te matar. Você fica parado tentando... Onde o cara tá. O cara só fica escondido, mano. Olha lá. Você vê quando o cara fica escondido, que ele mata varado, mano. Ah, olha lá, mano. A bala que o cara me dá. Ai, que balita. Arriba, arriba. Cara, me dá um clique de Eagle, vai ficar mais no cu. Mas é assim, cara. Você tem que jogar de Eagle pra matar de Eagle. Ah, assim meu cu. Vai se fuder. Cara, se você não jogar de Eagle, você não vai matar de Eagle. Olha isso, mano. Olha essa bala. Eu vou vazar disso aqui, mano. Tô morrendo com os caras de mão. Eu vou vazar. Cara, isso aí é... Chorou, parou, mano. A novinha. A hora que você termina duas partes seguidas na Arena 1, você conversa comigo aí, primão. Ô, louco. Aí falou o cara. O cara jogou na Arena 1 em 2016 e tá contando até hoje. Ué, pergunta a eles aí, ué. A Arena... Lá em 2016, mano. Aí eu só dou uma lita na testa. Pergunte o menor aí. Conta as contas que eu terminei. Ah, menor é menor seu, filho. Vai inventar aí. Deu, mano. O moleque tá aí do início, ele viu o Terminando. Deu do início. Eu vi. Ele conhece desde 2015, tô ligado. Terminou três na Arena 1. A hora que você termina duas partes na Arena 1, você começa comigo, que passa. Cara, de 2016 pra cá, eu já fui muitas vezes na Arena 1. Beleza, pô. É agora, né? Hoje, né? Na Arena 2016, não, pá. Tá ligado que você nunca chegou na Arena 1. Quando tu terminar duas na Arena 1, fala pra ele terminar. Onde que você ganhar, você vai finalizar. Eu terminei duas seguidas na Arena 1, passa. Tô louco, velho. Nem apareci. Não vi tu passando nem na Arena 8, velho. Que não viu o cara, né, passa. Não vi tu passando nem na Arena 8, velho. Tô achando que vocês não sabem nem jogar, mano. É, o maluco não sabe nem jogar. Nem apareceu isso aí, velho. Tava sozinho no serve. Toma! O cara deslogou. Essa puxada. Tá certo. Tem que deixar deslogado mesmo, quando o cara morre de ser. É, aquele cara dela que ficou na Arena 1 em 2016, passou em 2017 dentro do cu, mano. Ô, louca! Ih, ai, que homem. O quê? Ô, louca! Tua disso, certo? Nesse linguajar. Nessa idade, falando desse jeito, cuidado. Não é, mano. Tu muitas vezes foi estádio, ué. Ih, e que que tem isso? Ué. Essas perinhas, as coisas lá, mano. Ô, louco! Só no estádio que você aprende isso? Na rua, na escola, nada. Na escola, tudo isso. Aí a primeira coisa que vem na sua cabeça é no estádio. Cara, aprende pra lá na escola, é isso? Não. Ih, acabou de novo, mano. Tá na arena que termineu, tá lá no cu. Você é muito ruim, mano. Rony é a ponta que te pariu, aquela vaca. Ó a boca, você não sabe nem jogar, mano. Foda-se. Você é muito carregado e chorão, mano. Foda-se! Foda-se! Já vai chorão, já vai chorão. Beleza, vamos ver quem vai terminar na arena 1, parça. Vou jogar sério agora. Agora, né? Agora já nasceu nela? Não. Diogo, sem chorar de boa, na moral. Caraca, moleque. Termina duas partidas na arena 1 aí, pra mim. De novo, mano? Eu sei que é essa história, cara. Termina duas partidas na arena 1. Não tem uma print pra provar. Termina aí, parça. Aí, eu gosto disso aí, ó. Ah, seu lístico. Toma bala na boca aí, ó, seu verme. Cagão do cara. Desgraçado. Nem viu da onde. Olha o bracinho pra cima. Olha o bracinho. Cagão. Olha o bracinho. Cagão. Cagão. Tá cagando, Mike. Que eu estou aqui. Cagão. Cara, fica tão duro aqui no chão, velho. Tá cagão. Tá cagão. Caraca. Tá cagão. Tá cagão. Tá cagão. Rapazes, vocês não tinham que estar fazendo o Enem, não? Que porra. Não, mano. Não faço o Enem, não. Quem faz o Enem, viado? É, mano? Porra, Enem é... Você tem que ser, você não precisa do Enem. Enem é o local onde você vai aprender a fazer as provas futuramente. Eu não aprendo a fazer a prova. Eu não é um curso. Eu faço a prova. Não, você tem que aprender a fazer. Porque se você soubesse fazer uma prova, você estaria dando aula de provas. Ah, quem dá aula de prova, o animal? Ah, prova de tirar carteira aí. Eu nunca dei curso de como fazer uma prova. Oh, é, mano? E o concurso dos Enems aí antes de começar o Enem, velho? Ah, concurso da minha pica no teu cu. Você não conhece as magias da coisa, não, mano. Oh, Tonhão. No Enem não dá pra usar hack, viado. Então não me enrola. Oh, Tonhão. Dá os papos. Você fez o Enem, mano. É o que, mano? Você fez o Enem, velho? Que voz espelha do caralho, moleque. Já voltei, já. Aí, ó. Passou lá. Vai pra final. Aí, Tonhão. Você é muito burro. Você é louco, mano. Tem que fazer Enem esse porra aí. Eu já fiz, já voltei, fi. Já, já, ah. Coisa fácil daquela, você tem nem de ler, velho. Coisa fácil. Eu quero ver se você vai passar. Cara, depois você pesquisa lá. Caralho, level 19, viado. Tonhão da Silva. Caralho. Você vai achar lá, eu. Forcehack de estar, hein? Tonhão da Silva. É Tonhão? Da Silva. Caralho, Tonhão. Ah, mano, os caras jogam time louco, velho. É fake, mano. Quem já chamou Tonhão na prova do Enem? É, tia, você tá judiando a minha mãe? Você botar o meu nome assim? Não, eu tinha ninguém de tudo. Mano, eu nem tenho cara. Mas eu gostei do nome. Matheus, agora Tonhão, mano. O que tem, mano? Tonhão? Não pode ser, Tonhão. Tonhão da Silva, meu nome. Tonhão, para, cara. Seu nome não é esse não, parceiro. Ah, não é não, não é não. Qual que é meu nome? Eu não sei. Eu não sei qual que é meu nome. Os caras moscando, velho. Seu nome, sabe como é que é seu nome? Tonhão da Silva. Antônio, Antônio. Não é Antônio, filho. Não é Tonhão, não. Mesmo assim, mano, Antônio já é muito pra Enem, mano. Enem tem que ser Matheus ou Carlos. Que Matheus, mano? Aqui, Matheus, cara. Oh, se você chama Carlos, mano, você já passa o Enem, mano. Enem, só passa o Enem, seu nome. Eu só queria ter um pau de um tamanho de um pé de mesa. Puta, que pai. Nossa, que antepa aí, level 19. Nossa, você não quis pensar, mano. Já ouvi, mano. Mas só que quando ela foi lançada, hein, 9, 10, 11. Eu só queria ter um pau de um tamanho de um pé de mesa. Mas eu já tenho, mano. Oh, se você passa o Enem, seu nome tem que ser MC Zoid Gato, cara. Que? Que que é? Qual que é o segredo de Enem? Nossa senhora, eu sou muito bom, velho. Mas vocês vão ver, mano. Eu vou ter a melhor redação do Enem. Tonhão. Vai sim. Só para o seu nome, cara, é provar você, velho. Eu fiz uma redação que eu tive que usar quatro folhas, mano. Não passa, não. Passa, não. Tá te zoando, hein, cara. Eu não passo o quê, filha? Vai virar matéria de jornal nacional. Na primeira eu já jogava fora. Ah, não sei não, hein, mano. Já tô na Arena 1 aqui, ó. Sabe o que quer ser melhor? Tonhão. Atrasado do Enem. É mesmo. Eu sou de Guarulhos. Ô, level 18, vai ter que dar bala, hein, viado, ó. Guarulhos, velho. Que bala, moleque. Essa aí tem que entrar na faca. Aqui não, level 18. Aqui é minha. Ô, louco. Chamou de level 18 de level robot. Quantas linhas você fez aí no Enem, mano? Quantas linhas vocês fizeram? O Enem? É, a redação. Nossa, que maluco. Eu perdi pro level 16, mano. Você tá na faculdade? Você é idiota, hein. Eu tô terminando a faculdade, nunca fiz o Enem. Você é burro, hein, mano. Veterinário? Ai, eu quero ser médico. Médico é veterinário. Cuidado da sua mãe, hein. Seu deduco da vaca. Cuidado da sua. Nossa, o louco é esse tiro aqui. Ui. Tonhãozinho, ó. Quem é? Tá estralando, Tonhão. Tá estralando? Quem é esse que fazem primeiro? Tonhãozinho, Tonhão. Tá estralando, Tonhão. Tô estralando um pouquinho, mano. Tô estralando o saco, viado. Oi? Já eu sou Rinodei no saco. Não, mano. Rinodei, mancando. É, eu tô muito bem do saco. Tonhão, né? Porque você chegou primeiro na escola que você vai passar em primeiro, não. Não passa. Lá é full ponto, né? Full chegada, não. Cara, eu dou aula lá, mano. Eu tive que ensinar o pessoal a distribuir prova. Você ensinou a distribuir prova? Esse é seu papel na vida. Você ganhou o quanto? Tem que ensinar, né, mano? Ô, Tonhão, ó, Tonhão. Lá é full ponto, né? Por autentiegada, não, parça. Aê, Tonhão, seu ruim. Cara, eu fui pra Arena 1. Cadê o cara que falou que nunca chegou lá? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha a estrelinha ali, parceiro. Olha a estrelinha ali, ó. Olha a estrelinha ali, ó. Olha a estrelinha ali, ó. Eu fui na Arena 1. Agora, seu trouxa. Eu fui. Tô de novo, tô de novo. Vou ganhar essa porra aqui, ó. Se o Leva 18 é ruim. O cara que fez meu 4 fura de redação, tem que ir pra... Mentira, não. Mentira, não. Mentira, mentira. Caiu, Tonhão, Tonhão. Verão pra caiu, babaca. Ô, Diogo. Em 2016, como é que era o CS? Quando você chegou na primeira posição ali, cara? Era quadrado, chamava a minha mãe de creche. Era quadrado, chamava a minha mãe de creche. Na minha época, ninguém jogava CS segurão, tá ligado? Meu papel, eu já fui. Já bati a primeira colocação, agora tô descendo, cara. Tem que ir lá e voltar, tem que ir lá e voltar, cara. Quem nunca jogou Minecraft, mano? Não sei, mano. Acho maior jogo de homem. Jogo bom, né, mano? Bão demais. Monarque já jogou, fi. Tonhãozinho, ó. Tá comparando, ó? Tá bom? Não compara, ok? Fala. Bora, Tonhão. Cheguei na Arena 1, aí, parça. Cara, eu já fui, né, mano? Vem na faca, Tonhão. Vem na faca. Vem. Cadê você? Vambora. Tô aqui, ó. Te dou um facadão. Você não consegue, ninguém me mata na faca. Vem cá, vem. Você tem faca? Ah, não. Você não tem skin, então não tem como, não. Ô, mato! Tô falando que ninguém me ganha na faca, pô. Ninguém me ganha nessa faca. Ganha sim. Não, Tonhão. Você veio na faca. Eu te dei uma bala de alpe na cara, parça. Você é lixo, cara. Você não sabe nem jogar, mano. Chega na Arena 1, aí, Arena 4. Você tá sendo carregado. Você só tá falando aí. Alguém tá jogando pra você. Carregado? Tem como carregar no x1? Alguém tá falando pra você, mano. Tonhãozinho, ó. Tá ficando doido, ó. Carregado mesmo, cara. Eu recarrego minha cá toda hora. Quer outra? É minha rizinha, ó. Oi. Tá chicando, ó. Tonhão, seu zinho. Chega na Arena 1, aí, o parça. Caralho, eu já bati aí e voltei, mano. Eu achei muito fácil, cara. Eu ia ajudar os caras aqui, pô. Ah, bateu e voltou, né? Nem sei o recalco. Eu tô ajudando os caras aqui, pô. Ó, ó. Quero ver quem vai responder rápido, hein? Hoje tem criança e esperança. A capital de Paris é... Toralho de novo. Paris é... França, 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 França. É França, é França. Paris é uma capital, né? É... Não, eu não vou... Não, eu não vou... Não, eu não vou... Não, o cara não falou isso, não. França é foda, hein? Capital de Paris é França, é foda. Eu acho que não, porra. A capital de Paris é... É Paris, idiota. Eu acho que é, para ser burro. É verdade. Esse cara é muito inteligente, mano. Eu tenho, né? Mas eu falei o contrário. Eu falei, a capital de Paris é... E vocês falaram França, vocês sabem? Mas é França. Mas é, ué. A capital da França é Paris, seu animal. É França, cara. A capital de Paris, como é que Paris é sua própria capital, mongoloide? É, porra. A capital da França é Paris. Eu sei que França é o país, mongoloide. Não, não. Cara, eu sei que é França. Você é foda, mano. Nossa, vocês é burro pra caralho, hein, mano. Eu sei que é França que é o país. Não, vocês não fazem porra, não. O cara que eu sabia, deu no início. Tá, mano, porra aí, cara. França é um país, não, porra. Não, França não. Não, França não. Não, você é capital. Mano, cala a boca. Ah, vocês ganham de mania. Mano, Paris é a capital da França, mano. Foda-se, nem mata lá, mano. Fala a boca, mano. Eu não sei se tudo vive com os aranguinhos. Ô, louco. Chegou o filho do bula. Que diferença faz se você sabe se é a França ou não? Cara, se você souber quem é a França, você sabe quem é a Itália. Eu não sei se quem é a França, você sabe quem é a França ou não? Eu não sei se você sabe quem é a França. Tchau.